Quem mora em sítios e fazendas sabe que todo dia pode surgir uma surpresa nova, afinal quando se trata da natureza, nada é previsível. Como por exemplo em algumas regiões onde animais selvagens podem entrar em suas terras de repente e assustar a todos. Isso acontece sempre em zonas rurais, porém de vez em quando o susto é ainda maior, porque podem surgir animais gigantescos e perigosos, não só no Brasil, mas em fazendas de vários países ao redor do mundo. E por isso hoje nós vamos conhecer os maiores animais já capturados invadindo fazendas por aí. Alguns tem tamanhos inacreditáveis, você vai ver. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Urso gigantesco Os ursos são um grande problema para fazendas de alguns países como os Estados Unidos e Canadá. Isso porque eles são rápidos, fortes e muito grandes. E em algumas regiões as fazendas fazem fronteira com as florestas. Então ele pode facilmente entrar na propriedade e ir atrás de cabras, porcos e até touros e vacas. Dá só uma olhada nesse vídeo de um urso correndo atrás de um bezerro, atravessando uma estrada e o capturando. E olha que esse não era um urso tão grande. Existem outros bem maiores. Muitas vezes os ursos pardos matam o gado, afinal eles são predadores famintos inconscientes dos limites impostos pelos humanos. Mas para a sorte dos fazendeiros, em alguns países o governo paga o valor do animal quando seus rebanhos são atacados ou mortos por animais selvagens. Como ursos pardos, lobos ou leões da montanha. E um tempo atrás um urso foi capturado pelo Serviço de Vida Selvagem do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ele foi pego invadindo várias fazendas e matando três bezerros. Felizmente conseguiram o capturar e levar para longe do local. Sucuri Gigante Dar de cara com uma cobra é um dos maiores medos de algumas pessoas ao andar por fazendas ou entrar no meio do mato. Afinal são animais muito perigosos. Então imagine só você estar andando de carro pela sua fazenda e se deparar com um verdadeiro monstro na sua frente. Que tenta atacar até sua caminhonete. Pois é, foi uma propriedade próxima a BR-163 em Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Que uma cobra de mais de 7 metros foi encontrada pelo fazendeiro que campeava o gado no final da tarde. De acordo com um homem que registrou a cena, após cerca de 40 minutos aguardando ela sair do local. O jeito foi tentar seguir a viagem sem machucá-la. Porém o que ele não esperava é que ela iria dar um bote assustando todo mundo de dentro do carro. Depois disso eles ficaram com medo e informaram que vão entrar em contato com os órgãos responsáveis para ver o que podem fazer. Afinal não é nada simples ter uma cobra desse tamanho como vizinha. Tatu Gigante Se você já viu um tatu, provavelmente era um pequeno. Pois a grande maioria dos tatus não crescem tanto. Porém existe uma espécie que é bem maior que as outras e que de vez em quando assusta os moradores das zonas rurais por aí. É o tatu canastra. E um deles foi capturado após quase derrubar a estrutura de casa quando escavava por baixo da terra no Mato Grosso do Sul. Parece loucura, mas o tatu de mais de 40 quilos foi capturado pela polícia militar ambiental de Cacilândia. Na ocasião, o funcionário do sítio contou que o tatu havia entrado embaixo de sua residência e estava abrindo buraco de mais de 50 centímetros. O homem de 65 anos afirmou que se o tatu continuasse escavando, a casa poderia desabar. E pense em um bicho que deu trabalho para ser capturado. No mesmo dia do chamado, a equipe foi ao local e lançou um pouco de água na perspectiva de que o animal saísse. Porém não houve efetividade e o bicho continuava a escavar. No dia seguinte, a equipe tentou retirar o animal com dois cambões, objetos utilizados na captura de animais, mas também não tiveram sucesso. Já no dia seguinte, a equipe optou por quebrar o contrapiso e escavar até encontrar o animal. O bicho de mais de 40 quilos foi capturado e por não apresentar ferimentos, foi devolvido à natureza. Rato Monstruoso Se você tem medo de rato, agora vai ficar com mais medo ainda. Isso porque esse homem encontrou um rato cujo tamanho foi comparado ao de um cachorro no jardim de sua casa em Blackburn, no Reino Unido. A descoberta foi um espanto para Derek, de 82 anos, que vem enfrentando a aparição de ratos em sua propriedade há muito tempo. Aliás, o aposentado afirmou já ter capturado vários roedores. No entanto, o dono do imóvel não esperava encontrar um rato que chegasse a aproximadamente 46 centímetros de comprimento. Derek acredita que os ratos surgem com frequência porque devem habitar os terrenos baldios próximos da sua propriedade. Eles são atraídos pela comida que deixa para os pássaros no jardim. Apesar disso, o inglês usou essa situação como uma vantagem para apanhar os invasores. Crocodilo Gigante Uma coisa que temos que agradecer é que não temos crocodilos gigantescos aqui no Brasil, pois eles podem ser extremamente perigosos em algumas regiões, principalmente para fazendeiros. Autoridades da Austrália capturaram um crocodilo de água salgada de quase 5 metros de comprimento, um dos maiores já vistos. O animal, chamado de grandão pela imprensa australiana, tem peso estimado em cerca de 600 quilos e pelo menos 60 anos de idade. A captura aconteceu no rio Caterine, no território norte australiano, para evitar que o réptil chegasse a uma área povoada. O animal foi transferido para uma fazenda de crocodilos. O maior crocodilo já capturado na Austrália media 6,4 metros e foi pego e morto em 1974, também no território norte. Javali Gigantesco Que o javali é um grande problema para fazendeiros por aí, todo mundo já sabe, mas alguns deles estão ficando gigantescos. Dá só uma olhada no tamanho do javali que foi capturado em Santa Catarina, realmente gigantesco. Alguns amigos ajudam na captura desses animais, porque cada animal desses contribui para multiplicar a população de javalis, que atacam lavouras e os animais menores, além de chegar a ameaçar até a sede das propriedades. Até a transmissão de doenças e o ataque a pessoas em campo tem sido comum. Na outra imagem dá para ver que o animal é maior que a carroceria da picape onde foi transportado. Lembrando que a comercialização da carne é proibida por lei. Os prejuízos que foram causados no campo chegam a casa dos milhões de reais. Além disso, são os pequenos produtores que mais sofrem, já que o ataque desses animais em apenas uma noite é capaz de acabar com toda a sua lavoura. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!